Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera... Muito bom, já está até linda de... Oh, que bonitinho de ursinho! Porra, quanto gloss! Esse é aquele que aumenta o lábio, daqui a pouco começaram a ver a tua boca. Você jura? Sim. Mas por que ardei minha boca? Porque ele tem um efeito que dá uma ardência na boca. E aumenta? Ah, diz que sim, mas não aumenta nada. Tô suave, então. Enfim, viemos aqui hoje gravar tudo o que ele tocar, eu vou comer. E tudo o que eu tocar, você vai comer. Tá inchado, vida? É o seguinte... João vai estar vendado, eu vou poder modificar, ó... Temos várias comidas aqui hoje, tem várias coisas muito ruins, tipo isso... E coisas boas também. Então o que a gente vai fazer? Eu modifico a mesa, João vendado, vai colocar assim e pá! Primeira coisa que ele encostar, eu vou ter que comer. Primeiro prate, não pode isso aqui de ficar... Porque senão vem aqui, ó... Não, não pode tatear, não, não pode. Tatear não fica... É aqui, ó... Pá, entendeu? Pode tatear. Tatear não pode, ficar tateando não pode. Consequentemente, depois vem o reverso, que é eu vendada e o que eu tocar, o João come. Fechou? Bora começar? Bora, bora. Antes de tudo, já deixa seu like, comentem quais próximos vídeos vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve nesse canal maravilhoso se você ainda não é inscrito. Quem começa vendado? Você. Por quê? Pode ser, vai, porque eu gosto. Eu tinha vendido a preta, mas já que você gosta do ursinho, então... Eu gosto do ursinho. Tudo bem. Então, seguinte, eu vou modificar as coisas aqui. Dois mil anos depois. Acho que temos a ordem. Pode botar a mãozinha. O que vai? Eu tô nervoso. Eu sinto de cheiro de pimenta. Você tá nervoso? Ah, quem vai comer você? Ah, é? Eu achei que eu que ia tocar, eu comia. Nossa, e eu fiz errado também. Eu acho que eu botei... Tá, vai. Caraca, agora eu entendi. Me fala mais ou menos, da onde pra frente que tá? Ó, daqui... Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Tá. Tá? Tô com a mão em cima? Está. Putz. Não acredito. Tô... João Marcos de Oliveira. Eu senti o cheiro da pimenta, eu falei. Não, e eu fui muito burra, sabe por quê? Porque eu coloquei as coisas ruim perto pra tu pegar. Eu que como. Então, eu não fui inteligente. Nem um pouco. Eu vou começar... Gera, eu não gosto de salsa. Gente, sabe o que é o pior? Eu senti o cheiro da pimenta, eu fiz assim, ó. Eu senti só o molhado. Nossa, que ruim, né, vida? Ah, sim, é ruim, né? A salsinha é horrível. Eu não gosto. Gosto de cachorro quente. Eu fiz banhar. Tô morrendo mesmo. Eu também não gosto, mas... Tudo bem. Nossa, eu não gosto nada de salsinha. Olha o cheirinho. Nossa, a salsinha. Cheirinho da salsa. Nossa. Aí tira a salsinha, pelo menos? Tira, né? Estourou mesmo. Sem salsinha pro pai. Vai modificando aí as coisinhas. Tá. Onde eu tô? Aqui, ó. Tudo isso. Tudo isso. Beleza. Nutella. Nutella. Opa, filhote. Come aí teu atunzinho. Mas eu gosto, eu gosto. Não vale, porque o João gosta dessas coisas ruim. Já pode ser ruim, né? Óbvio. Atunzinho eu acho delícia. Tem que pegar um canudinho pra eu tomar esse líquido? Que louco. Eu deixei de salsinha no meu dos dentes. Mano, eu gosto de um queijinho derretido. Onde tá o queijinho derretido? Não, como um queijinho derretido. Que eu não vi, que eu não encontrei. Tô não apertado aqui, né? Que o óleo tá. Atunzinho. Ih, eu não vou te beijar depois. Gostinho de atun. Eu gosto. Então come com vontade. Só tá... Eu gosto de comer devagar. Eu gosto de aproveitar. Isso tá bom. É. Deixa assim. Nossa, tá puro óleo. Mano, é muito oleoso atun, né? É. Mas é que o certo é tirar, né? Eu sempre que eu comia atun, quando eu comia, eu tirava todo o óleo. Não, isso é... Mas isso aqui não é óleo pra comer também, né? Isso aqui é pra você tomar com o canudo. Tem muita. Toma, é de boa. Não, mas tudo bem. Comeu. Parabéns. Congratulations. Pra você. Vai continuar? Não, já. Você passou gloss. Ih, você também. Eu passei mesmo. Eu também. Só que não é de atun. O meu gloss. É gloss de verdade. Opa! Próxima rodada. Por que você tá fazendo isso? Porque parece que tava enxergando. É, eu acho que pelo jeito você enxergou no seu, né? Eu enxerguei. Nossa, você tá o cheiro do atún, bro. Vamos trocar a ordem. Essa Carolina é pilantrinha, né? Eu acho que eu não tô na dela, mas eu sei de tudo. Pronto. O que que é? O que que é? A óleo. Quebrei tudo. Por que que essa pegadinha tá aqui? Eu botei pra lá. Não, 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 não. O que que você acha disso, Louzo? Eu acho errado, mas tô calado. Não, não, não. Ah, eu botei no cantinho, ué. Não, no cantinho? Eu vou botar no seu quarto, então, quando for a minha vez. Não. Tem que ser em cima da mesa. Não, meu amor, não vem, tá? Não me vem. Quer de novo? Vai de novo, porque você tá... Ai, amor, eu ainda tô de longe. Tá bom, então. Você gosta de roubar, mas você não gosta quando roubam, né? Não, mas roubar é uma coisa, é que você fez mais com o lambaçado. Tá. Então tá bom. Eu vou deixar. Normal, então. Pode ir? Não. Tá. Pode ir. Tá tudo aqui? Tá tudo ali. Tá, sim, tá sim. Que frescura. Aê! Ório de novo! Era do... Mano, você fez isso aqui, ó. Você fez isso aqui, ó. E foi pra ório. Ou era pra ela comer a ório, juro. Uhul! Pode sentar que ia ser uma pimenta. Quase foi a pimenta? Eu fiz isso aqui, ó. Você devia estar nervosa, né? Fiquei nervosa nessa. Meu amor. Delícia, vida. Obrigada. De nada, não. Eu sou perfeito, né? Uhum. Próxima rodada é o Vendadeira. Vendadeira, você comer. Comer. Tá vendo, né? Tô nada. Ah, minha mãe, você botou aqui, ó. Eu tava quase não respirando. Gente, eu me afoguei aqui embaixo. Nossa, não pode tirar da mesa, João. João? O João sempre rouba, velho. Ele tá de graça, velho. Ele tá de graça. Vai! Tá onde? Tudo isso. Tá bom. Eu gosto. Deixa eu gosto. Você tá pegando todas as correntes. Eu tô ouvida. Hum, que delícia. Não, mas quentinho, eu acho que é gostoso, uma papinha. Você acha? Não, comenta aí, gente. O que que é? É bom essas papinhas? Comentem aí embaixo se vocês gostam ou não gostam. Eu sei que tem uma galera que gosta, que come até hoje. Eu tenho isso como uma coisa ruim. Não, eu sei que tem, tipo assim, muita gente ama papinha. Tipo, gente velha que compra papinha no mercado pra comer em casa. Nossa. É de quê? Porque é de legumes. Legumes, que delícia. Ah, amor, não é ruim, é porque tá quente. Você bota um salzinho, ó. Nossa, amor. Eu sei que eu estou querendo dizer que é isso. Eu te peguei nessa. Que sacanagem. Essa aqui é o pimalame. Come, agora é pra comer. Não, mas a gente tem que esquentar. Falou o que gosta. Tem que esquentar. Ah, ah. Tem que esquentar o negócio. É pra ser ruim. Para de ser nojento, come. Eu gosto, de verdade. Tá delícia? É igual a pessoa fala, eu gosto de feijão, mas não vou comer feijão velado. Quer esquentar, então? Você vai comer inteira se esquentar? Mas ele vai ficar muito longo, então vamos deixar pra depois. Que dramático, gente. Mas eu não gosto. Ah, é mais uma colheradinha, tu comeu muito pouco. Essa aí, é. Bom, agora sim, eu posso dizer que comeu. Próxima rodada, o João já está aqui vendado, roubando. Daqui a pouco eu estou enxergando por cima, já não sei o que você tece. É porque você rouba demais, eu te conheço. Não, você que é ladrinha. Porque o João, se necessário, ele bota um olho a mais no corpo dele, só pra conseguir enxergar. A Carol, no dela. Tô vendo nada. Que mentira, João. Eu tava aqui embaixo. Eu até comecei a tossir. Aí, no meu, é capaz de ela falar, você tá vendo, né? Eu falo, olha que você botou a máscara aqui. Vou mudar aqui as coisinhas. Você tá indo, não, não sei. Você é idiota, mas não sei o que é. Ó, eu tô vendo por cima. Não tá não. Vai. Me mostra, só me localiza. Ó. Daqui pra cá. Seu dia. Seu dia. Eu falei que eu ia ser rápido, que eu ia nem bem rápido. Assim, ó. Você ferrou, amor. Mano, eu posso falar que eu tava com medo desse. Eu tava mais com medo desse. Acho que eu vou cortar, né? Eu acho que eu prefiro cair na pimenta do Guinessi. Hum, gostinho de Aki Soba. Nossa Senhora, foi demais o pimentão, mano. Ainda bem que eu não peguei esse. Se eu souber, esse cara falou que eu comia assim. Eu acho ruim, mas tipo... Ai, pra mim não der. A papinha foi pior, eu acho. Ah não, a papinha é delícia. Bom, olha o que sobrou. A gente se derrotando no mesmo. Kinder ovo, Nutella, amendoim de pimenta, marshmallow e a temida pimenta. Que essa pimenta é forte. Então, vamos embora. João, olha aqui. Ele cai na minha orelha. E na minha não, né? Não. Então eu tô mais gatado. Eu não tô enxergando. Quer que eu veja de costas? Sei, sei, Carolina. Vai. Beleza, é assim mesmo que a gente trata malfeitores nessa casa. Vai. Onde? Deixa eu ver isso. Fica um pouco agora. Esse deu bem. Adorei. Nutelera. Nutelera ou nutelina? Nutelada. Cadê a colher aí? Ah, eu gostei desse. Eu queria. Com certeza, né? Coisa da vida. Você botou de sacanagem, né? Porque eu logo passei a mão. Pá! Bati a mão ali. Foi sacanagem. Não. Abarrou não. Eu achei. Então, beleza. Temos ainda quatro itens. Quatro comidas. Então, eu vou... Dá uma misturada aqui. Vou deixar assim, ó. Ó. Já era. Pode ir? Pode. Putz! Foi na minha mente. Não é justo! Mas você viu o que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Você deixou muito perto também, amor. Mas eu pensei que você ia vir pra cá, ué. Os dois que ela botou perto, achando que eu ia pra lá, eu fui nele. Porque eu falei, eu vou rápido. Aí eu tava batendo a mão no meu primo. Eu só tô me ferrando, né? Aí você usou uma estratégia ruim. Que estratégia ruim? De deixar perto de mim. Mas você veio várias vezes pra cá, nas outras. Não, mas... Então, na última, eu falei, agora eu vou rápido. Aí você falou, agora eu vou rápido de novo. Pior que eu me, então... Não, isso aqui é impossível de comer. Aquele negócio, aquela boca. Nossa. Nossa, não dá. Não, deixa que sair. Tranca tudo. Eu vou comer uma inteira, pelo menos. Caraca, não dá pra comer uma pimenta inteira. Não, não dá. A leite? A semente que é o... A semente é o veneno. Mas eu comi, né? Comeu, não pedação. Eu acho que eu comi um pedação bom. Eu permaneço tentando me restabilizar daquela pimenta. Tardendo até meu olho. Mas... Vou botar aqui a vendinha. Sabe o que é isso? O que é? Carma. Porque no começo eu tava me ferrando, né? E lá, isso tá pegando ruim, isso tá pegando ruim. Ele pegou os dois piores pra mim, que é o pimentão. Vai. Eu não quero mais falar sobre isso. Vai, pronto. Ai, minha boca tá doendo muito. Pegou todos. Pera. Ah, não. Ah, João. Ah, João. Não vale. Ele só se amém. Será que eu posso melecar isso aqui ainda na Nutella? Não. Você pegou Nutella, você pode, né? Eu acho que você pode. Ó, amor. Pra você ver que eu não sou uma pessoa ruim, dá pra ver que dá pra dividir em dois, né? Como dá pra dividir em dois, eu vou te dar o brinquedo. E pra mim o outro. Não achei justo. Hum, é delícia essa aqui. Eu vou abrir os brinquedos. Nossa. Podia ser um pouco mais ruim, porque é muito bom. Não, jogando na sua cara. Eu sei que primeiro tava delícia. Tá com muito azar pra tentar ficar fazendo essas coisas. Vamos ver o que veio. Um dino. Ah, um dino. Um dinossaurinho. Ai, vem um ovo. Ai, dá pra botar ele dentro do ovo. Ovo já, chove. Mas e aí? Ficou lindo. Eu adorei. Bom, então é isso, né? Os amulhados um dia serão exaltados. Então agora é o seguinte. Temos ainda dois alimentos. Só esses doiszinhos aqui. E o que o João escolher? Eu como e o outro sobe pra ele. Pelo menos não tem coisa ruim, né? É. O canal já comeu todas. Não. Na realidade esse aqui é um pouquinho, né? Ele é forte. E pra mim, que tô com a boca ardendo pra caramba, esse aqui vai dar uma ardida. Eu come muito doce. Eu vou falar que eu prefiro pegar esse pra mim. Tá, entendi. Então vai lá. Só para que eu vou bater. Vamos lá. Vamos lá. Cuida que você vai bater. Você vai quebrar. Um, dois, três e... Só me localiza onde estão os dois. Um e dois. É isso? Aqui e outro aqui. Não, pera. Vou deixar assim. Um aqui e outro aqui. Aqui e aqui. Aí, ó. Foi bem o que a gente queria. Marshmallow pra mim. Nossa, eu não queria fazer isso. Minha boca tá ardendo muito da pimenta. Não, esse aqui é apimentadinho, mas é de boa. Mas pra sua boca já tá apimentada... Amei. Uma coisa boa. Enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem ficou até o final, comenta a hashtag pimenta. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, 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 beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.